Cânica G2 Polícia Por que ta arrumando a polícia? Cânica É muito foda Entrou a noite, entrou a noite Freeway Ah não, to freeway Bora pra praça Bala voa 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 Hercules Feon Eu sei onde eles estão Vinte elétricos Vinte elétricos Eu já sabia que eles iam correr pra lá Pra descer Eita Cara, vamos pra trás Dome V hoop Da voa Prodeiro V Karma Vuntu Esquerda fuel Deste É polícia Vmadı Dome 재 una Deu 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 Genau Vcra A gente já matou dois nossos. Matei P1. Não era esse carro não doido. Eu sei, era Rondola. Polícia. Polícia balavou. Polícia balavou, polícia balavou. Não, tu desgramar. Tem balavou? Deixa eu trovar, deixa eu trovar. Deixa eu trovar, pera ai. Tá louco? Ah, atropela não, polícia atropelando. Onde é onde? Passa pra aula. Psssssssss. Psssssss. 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 Psssss.